Singularidades do Avaritia Simplesmente o maior foco de Minecraft Super Na situação atual restam poucas Resta exatamente 7 singularidades para serem feitas nessa série E com isso a gente vai poder finalmente ser a nossa tão sonhada Espada do Avaritia Mas pra isso todas as singularidades tem que ser feitas E... existe uma que foi esquecida Eu tava dando uma olhada em todas as que faltam E eu cheguei numa conclusão Existem algumas singularidades de dimensões Como as da Lua, de Marte e da Toalete Forest Que por exemplo eu fiz No caso essa daqui, a de Fieri, que é da Toalete Também tem a de Ambrosium do Aether que o Alexei fez Mas tem uma outra de uma dimensão que tá faltando E é muito complicada Simplesmente aqui no Aether Pra você que não sabe o Aether tem 4 minérios Ambrosium, Zanite, Skyjade e Gravitite Ambrosium a gente acha em qualquer lugar Zanite em qualquer caverna ou exposto Como por exemplo, literalmente aqui no lago O Skyjade a gente acha dentro das montanhas Conforme a gente tá minerando E o Gravitite sempre em partes extremamente baixas Perto do Void Em lugares como estes daqui Além dele ser raro e encontrado em poucas quantidades Ele tem um problema Ele literalmente tem uma gravidade bugada Ih, perdi ele E pra nossa alegria, existe uma singularidade De bloco de Gravitite E é essa que a gente vai fazer hoje Porém, não é tão fácil quanto você imagina Alguns de vocês devem estar pensando Lajota, pega os foguetes, pega os blocos e sai coletando Eu vou pegar uma Gravitite fazendo isso só pra vocês verem a dificuldade Ó, já tô voando aqui Tô com 24 foguetes Ó, tô com 20 foguetes Tive que gastar 4 pra achar uma Gravitite Agora eu preciso pegar blocos E gastar mais foguetes Pra sequer ser possível pousar perto E agora eu que tinha 24 foguetes Tenho apenas 15 E tudo isso pra achar Só 4 minérios Então a gente vai ter que trabalhar de forma inteligente E a primeira maneira é Caindo no Void Caindo no Void a gente volta pro mundo normal E agora a gente vai voar até nossa casa Pois a gente vai ter que se preparar pra isso Mas, eu tenho uma ideia bem boa O primeiro passo dela é Dormir E também vir aqui na nossa cozinha E pegar um pouquinho de comida que nós tá sem E pra você que não viu a decoração da nossa casa toda Passa no último vídeo Que foi nele que a gente fez isso E muitas outras coisas Como uma espada ultra roada Agora o próximo passo é a gente conseguir foguetes E assim, não é pouco Muito Pra eu poder voar à vontade pela dimensão A parte tranquila é que Fazer uma farm de foguete é bem simples Eu vou precisar de areia Pote de planta com funil E eu preciso de cana de açúcar Então, eu vou pegar do meu vizinho É só três É devorvo Ele não tá vendo Ele tem 11 mil Se eu não puder pegar três Pelo amor de Deus Agora coloca areia aqui Uma cana de açúcar Areia, uma cana de açúcar Areia, uma cana de açúcar E por mais que não pareça Essa cana de açúcar tá crescendo E quando ela crescer A gente já vai ter uma Agora a gente faz um crafter nível 1 E coloca ele bem aqui No crafter nível 1 A gente vai ensinar a máquina Que com cana de açúcar A gente faz papel Pra conseguir a pólvora Pro nosso foguete A gente vai usar isso da Kirk Pra quem não conhece É uma cage de mob Um mob spawner Injalado Nesse local A gente vai colocar o DNA De um mob E tudo que o mob dropa Vai ser gerado Porém Eu não vou usar creeper Se vocês olharem aqui O creeper dropa muitos itens Como pólvora Esses outros itens estranhos E até disco E cabeça de creeper Eu não quero esses itens Eu quero apenas a pólvora Então a gente vai usar Esse animal aqui O fire beetle Então a gente vai usar Esse pouquinho de pólvora Que eu tenho Pra fazer mais foguetes E nós vamos voar Até o portal Que tá em algum lugar Aqui ó Esse portal E aqui pra quem não conhece É a dimensão Da tua light forest E é nessa belezinha aqui Que elas acham fire beetle Eu só não lembro Que bioma que é Isso é um problema Lembrei Pra nossa alegria É nesse bioma macabro Nessa floresta Um pouquinho escura Que tem bicho seguindo a gente Em algum lugar Nessa floresta Vai ter uma entrada Pra uma caverna Que dá mais medo ainda É tipo um labirinto Olha o tamanho da aranha E quando a gente entrar Nesse labirinto Eu acredito Que a gente vai achar Esse bicho Fire beetle Ou não Ou sim Achei bem aqui Ó Esse aqui é o de slime Não precisa achar A versão de fogo dele Por sinal Outra coisa Que eu tenho que achar Urgente É o gostei Que você tem que deixar No vídeo Pelo amor de Deus Cara Deixa o gostei aqui Um bilhão de episódios De Minecraft Super Se não precisar Deixar o gostei Gente Pelo amor de Deus Deixa o gostei do vídeo Deixa o gostei do vídeo Vamos chegar a três gostei Nesse vídeo Três gostei Deixa o gostei Deixa o gostei Mano Se tiver mais que três gostei Você deixa o gostei E comenta Mano Essa galera é um mirne Essa galera é um mirne E também aproveita Se inscrever Pra não perder nenhum vídeo Do canal Que eu tô postando Muita coisa E Se a gente ganhar Três mil inscritos Hoje Eu conto pra vocês Qual que vai ser A nova série do canal No próximo episódio Então tem que ganhar Três mil inscritos E se inscreve Pronto gente Agora parei de ficar pedindo As coisas Parei de ficar pedindo As coisas Eu vou pedir agora Pra achar um Firebeer Cadê ele Cara Pelo amor de Deus Eu só quero um besouro Tô achando que nem É nessa negócio aqui não Eu tô achando que é Daquele labirinto Com o bioma de fogo Deixa eu subir lá Pra ver Tá Eu tô aqui No bioma de fogo Da Hydra Vamos ver se é aqui Se eu não me engano Aqui vai ser o lugar Que a Hydra vai estar Né Ah Ela já foi derrotada Tá Então é nesse bioma A parte ruim É que não tem nenhum guia De onde vai estar Ó a Naga Ih Mas até ela não hit Legal Ó Por isso que a foguete É importante Eu tô voando aqui Um montão procurando Eu não acho nada O meu foguete Vai acabar alguma hora Nesse bioma Existe outro labirinto Debaixo da terra Desse cara aqui Ó Labirinto do minotauro Cara Eu tô aqui Normalmente os minotauros Tentam atacar a gente Só que acho que ele errou Um pouco o alvo Enfim É nesse labirinto aqui Que a gente vai achar O que a gente quer Aqui achei Toma Ah Eu entendi agora Porque ele entrou pra pólvora O bicho é literalmente de fogo Bom De qualquer forma Eu posso ir pra casa agora E agora Com esse DNA em mãos A gente coloca ele aqui Ah Não tá funcionando Não pega Tem um bug Aqui deveria mostrar Um bloco de chão Ó Ah Tanto trabalho Pra nada Então DNA de creeper normal Então agora eu coloco O DNA do creeper aqui E aos poucos Ele vai tá crescendo E dropando itens Agora eu preciso De duas coisas A primeira Um baú Um tubo Pra tirar os itens do baú E uma lixeira Essa lixeira A gente vai ensinar ela Que é proibido jogar pólvora no lixo E tudo que não for pólvora Vai pra ela E o que sobrar Que vai ser a pólvora Entra bem aqui Enquanto isso Já temos quase dois packs De cana de açúcar Eu acelerei o spawner Pra gerar itens mais rápido Vamos ver se tá vindo pólvora pra cá Ó Já veio uma Duas Ah tá funcionando Agora o que a gente precisa É o seguinte Ensinar a fazer foguetes Porém pra isso Agora a gente passou a energia pra cá E a máquina Automaticamente Fez papel pra gente Agora Eu vou ensinar A fazer foguetes E teoricamente Temos foguetes Eu só não sei se a máquina Tá funcionando certinho Bom O único jeito de saber É jogando tudo fora E acelerar tudo Prontinho Tudo tá acelerado Os foguetes São sendo gerados Tá O que eu vou fazer É uma coisa meio doida agora Vou pegar Essa caixa aqui Vou colocar ela aqui Vou pegar Esse spawner aqui Vou mudar ele pra cá Porque a nossa sistema Tá com problema Vocês vão entender Pronto Deixa eu explicar tudo O que tá acontecendo agora Todos os itens Gerados pelo creeper Vão pra esse baú Que vão ser enviados Pra cá E tudo que não for isso aqui Vai ser jogado no lixo Por exemplo Essa caixa aqui Ela não vem pra nenhum lugar aqui E foi jogada no lixo E o resto Vem pra máquina Tudo que vier na máquina E ficar nessa parte Que significa que tá sobrando Vai ser jogada de volta Pro baú Sendo daqui Ela vem pro baú E depois Volta pra cá Nesta área aqui É ó Agora a máquina Não tá travando Ó Pólvora Papel Vai gerando mais papel Vai gerando pólvora O foguete vai sendo feito Vai ser jogado no baú Tranquilinho E agora com esse sistema Insano aqui A gente tem a primeira parte Do nosso sistema Pra conseguir a nossa singularidade Que é poder voar infinitamente Pra melhorar A gente vai melhorar Esse baú aqui normal Pra um baú de ferro Que tem mais espaço Pra um baú de ouro E pro baú de diamante Agora cabem muitos itens Em foguetes Ficou bonito? Não Mas tá funcionando E agora que a gente pode Voar infinitamente A gente pode finalmente Ir pra segunda parte Como pegar a gravetite infinita E o próximo passo Pra pegar a singularidade É aqui no Nether Assim Não é bem aqui no Nether Mas no Nether Dá pra mostrar O que eu quero pra vocês Que é o seguinte Você tá vendo esse buraco Exatamente quadrado E gigantesco Que fizeram aqui? Eles usaram Uma máquina Pra fazer isso E é com essa máquina Que a gente vai fazer A nossa singularidade Bom Agora que eu já mostrei Eu posso ir pra casa Eu só queria mostrar Literalmente mesmo Meu Deus Poxa Eu devia vir parar Portal diferenciado E a máquina Que a gente vai fazer É bem aqui No sistema de baús A gente vai querer Uma builder Ou construtora Esta máquina daqui Que tem o craft Mais estranho do mundo O primeiro passo É fazer um machine frame Que a gente vai usar Dois ferros Dois corantes azuis E duas pepitas de ouro Mistura com tijolos A gente tem tijolos GG Cadê a história A gente tem E pera lá no fim também E temos a nossa builder E a nossa builder É uma máquina Bem versátil Como tá escrito aqui Ela pode limpar áreas Tirar líquidos Mover Copiar E trocar estruturas Coletar itens E experiências Mover entidades E construir estruturas E mais coisa Porque tem pontos ali Eu nem sabia Que dava pra fazer Tanta coisa De verdade Mas o que eu quero É quebrar uma área Porém pra essa máquina Funcionar Não basta ela estar Apenas no chão Ela precisa de um chip E esse chip Vai mostrar o que ela Vai fazer pra gente E o chip que eu preciso É primeiramente Um shape card Então o primeiro passo Vai ser a gente Fazer mais tijolos E aqui temos o shape card Com ele A gente pode criar Uma área Por exemplo Vou colocar a builder Aqui e vou criar Uma área que é vazio Por dentro Mas tem blocos por fora E vai ser uma esfera Desse tamanho aqui E basicamente É isso daqui Que ela fez Esse cilindro Que a gente marcou Se a gente mudar Pra uma prisma Vai ficar isso daqui E agora a gente pode Por exemplo Ou mandar preencher Essa área Ou simplesmente Cavar Essa área Pra gente Porém A gente precisa Colocar um modificador Pra que essa área Seja minerada Então pra isso Primeiro eu tenho Que fazer um shape card De query Que é de picareta E pá Então faz uma picareta E faz uma pá E junta com shape card Então o shape card Que era só uma marcação Acabou de virar uma picareta Por questões de segurança E praticidade Vamos transformar Numa picareta De toque suave Mas apenas isso Também obviamente Não é o suficiente Nós precisamos de Caixas de papelão Baús grandes Eu vou levar Dois de cristal E um de diamante Na real Pronto Três de cristal Mais fácil Cabos E uma chave inglesa Pra poder arrumar os cabos E um flux point Pra levar energia Pra você que não sabe Toda a nossa energia É gerada aqui E o flux plug Que é esse daqui Ele manda energia Sem fio Sem fio Pra todo lugar Do universo E com esse point Que a gente pode receber Por sinal Olha quanto foguete A gente fez Até diminuir A geração de papel Porque tá gerando muito Enfim Acho que tenho tudo Vamos pro adder Tá Coloca a builder Vamos criar uma esfera De 300 250 Por 300 E vamos colocar aqui Energia Conecta energia Na minha rede E deixa lotar energia Nós vamos pegar Tudo que tá na área Desta esfera Bastante coisa né Bom Vamos ver se dá certo Vamos colocar aqui Um cabinho Pra tirar itens E quando terminar De encher toda a energia A gente vai ter tudo Pega uma alavanca Pra poder ligar Coloca aqui Ah Pera aí Ele parou de pegar Porque o baú Pegou o shape card Ah Lembrei como funciona Pra não ter esse problema Quebra a energia E esses baús aqui Tudo também A energia tem que vir de trás Tem que ter um baú aqui em cima Porque os itens Vai pro baú Aí do baú Vai ter um cabo Que vai mandar pra outros baús Aí não vai ter problema Bom Acho que é isso né Vamos ligar pra ver Ó Por enquanto tá aí A energia tá dando conta Começou a pegar bloco Tá pegando de tudo Primeiro Eu quero deixar pegar Todos os blocos Pra ver o que acontece Aí na próxima Eu já vou colocar Pra pegar só a gravitite Dá pra acelerar? É que não dá pra acelerar tanto Porque minha energia Não é infinita né Passou um certo tempo E eu peguei um pouco De energia do pessoal Emprestado Além da minha Pra ter um pouco Mais de energia E agora a máquina Tá fazendo a limpa Ó Mas pior que eu não tô vendo Nenhuma área Que foi removida Ah Acho que eu descobri Ou não É ó A real é que Esse primeiro baú Já tá lotado E o segundo baú Já tá lotando também E tá pegando muito Item porcaria Como o rollstone Então o que eu vou fazer É um filtro Este daqui Facinho A minha dúvida é Como o filtro Ele vai tá pegando Ou jogando fora Esses itens Bom peraí Deixa eu pausar a máquina Colocar uma lixeira E nessa lixeira Só vai deixar entrar Rollstone Pronto Tamo limpando os baús agora Não tem mais rollstone E eu tô ficando doido Pronto Eu arrumei tudo Agora todos os itens Estão aqui E tem os outros aqui Se eu tiver feito certo Esse filtro Eu vou ligar agora Ele só tá pegando Rollstone Como que eu inverto o filtro Foi Agora ele pega tudo Menos rollstone E como tá pegando Muitos itens que eu não vou utilizar Eu posso vir aqui Pegar o filtro Colocar no modo De só pegar os blocos Remove 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 E agora o filtro Pega apenas gravetite Ó Eu acelerei Olha quanto gravetite eu tenho E nesse caso Pelo que eu tô vendo Ele não tá removendo blocos Assim Alguns blocos a gente removeu Eu só não sei quais De qualquer forma Tem 400 chunks pra olhar A gente tá na chunk 90 parece O nosso tempo na sacolinha acabou Mas pra nossa sorte Nosso time na bola Que a gente não usa muito tempo Tem 104 horas Ó Tá passando bonitinho por tudo Tá verificando as coisas Eu acho que deve dar uns bugs Quando a gravetite começa a voar Mas vamos ver Tá Essa primeira vez Serviu muito pra gente aprender Vamos agora pra uma localização Bem longe E que tenha muita Mas muita terra Olhando no mapa Eu achei essa área gigantesca Vamos descer aqui pra uma área mais segura Pra os bichos não ficarem atacando a gente Aí Builder O shape card tá certo Energia 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 Baú Alavanca E inicia E acelera Ó Já veio dois Seis Ó subindo Agora sim E aqui nenhum bicho tá atacando a gente Tamo seguro 14 Tá Vamos esperar terminar toda essa área aqui Tá dando algum erro aqui Eu quero descobrir o que que é Mas deixa eu terminar essa área aqui Primeiro a gente continua E pronto Temos aqui a primeira área 12 packs e meio Nesse ritmo A gente não vai demorar muito pra conseguir E olhando o mapa Eu acho que a próxima área vai ser aqui Ó que área gigante É só voar pra esse lado né A gente vai voando pra essa área Vai chegar na chunk gigante E vamos pegar os nossos blocos Bem aqui ó Ó que lugar bonito Deixa eu achar um lugarzinho que ninguém vai atacar a gente Os mob não vai atacar Aqui parece um lugar bom Ó nosso baú Aquary A alavanca Os três pontos de energia Me liga Não tem segredo Ó já acelera aqui E vê os números subindo Só a alegria Ó como vai rapidinho ainda por cima Mais um pack E agora menos um que tá faltando Nossa que GG De verdade Eita tadinho Caiu Bom quando acabar aqui também Eu volto com o update gente Calma aí Bom Eu acho que não tem muito o que dizer né Simplesmente GG meu parça O truque agora É o seguinte Pega isso daqui Quebra isso aqui tudo Ó esse aqui é muito legal Porque eu quase não sinto fome Eu ligo a máquina e só fico parado Eu não tenho nenhuma dificuldade em fazer isso É bem legal mesmo Eita que eu tô longe de casa Melhor usar o teleporte Ó agora eu tô em casa Guardo todos esses itens aqui E temporariamente eu vou quebrar essas duas caixas Na primeira vem o nosso baú Ah eu descobri que não dá pra usar essa fornalha Eu vou ter que usar uma fornalha do Aether Bom acontece né Essa daqui Eu pego um pack de gravitite Coloco aqui Coloco o Ambrosium E vou esquentando Dá pra usar bloco de Ambrosium? Ah dá Ah que ótimo Vou pegar o Ambrosium Que ficou naquelas outras caixas Que a gente minerou antes E GG Pronto está esquentando E eu tô fazendo da seguinte forma Eu acelero o altar Fico pegando todos os gravitites Que ficam prontos E vou colocando mais Ambrosium Eu preciso encher todo esse barril aqui Só de gravitite Eu tô achando que eu vou gastar Todas as minhas horas Do time inabora nisso Mas tá tudo bem Pelo menos Ambrosium É muito fácil de ter Porque senão Ia ser um grande problema pra gente Agora é esquentando isso aqui tudo Pelo menos Tá indo aos poucos É meus senhores Depois de gastar Quase uns 10 packs De bloco de Ambrosium Sei lá quanto gastou Ter gravitite esquentando ainda Mas oficialmente Lotamos o baú Eu acho que eu ganhei Mais que 3 Divided XP E tendo no nível 80 Ganhar XP Esquentando o item Não é fácil Mas Isso aqui significa Que nós temos Mais uma singularidade Por sinal Eu gastei Mais de 20 horas Do meu time inabora O tadinho Cansou hein Mas Agora É um momento especial Vem aqui Quebra o barril E joga as gravitites Aqui E finalmente Temos a singularidade Foi Enxante de gravitite Singularity E que bonita Essa aqui hein Vamos colocar o nosso nome nela E GG Colocando ela ali Agora faltam apenas 6 singularidades Pra gente fazer A nossa espada Do Amaritia